A Lei Maria da Penha obriga o Estado a assumir seu papel na luta contra a epidemia da violência doméstica contra a mulher. A lei é nova e ainda falta muito para que atenda a todas as vítimas de maneira adequada. Em São Paulo, existem casas especializadas no atendimento a mulheres vitimadas pela agressão doméstica, mantidas pela prefeitura ou conveniadas. As mulheres são acolhidas, recebem apoio jurídico e psicológico. A Casa Brasilândia atende mulheres vítimas de agressão doméstica desde antes da Lei Maria da Penha entrar em vigor. O trabalho começou em 2003, recebe de 4 a 5 novos casos por dia. É um ciclo da violência, né? Aqueles são agredidos, eles pedem desculpas, elas vão dar mais uma chance, mas chega uma hora que elas percebem que não tem jeito, que a tendência dele é ele estar sempre mais violento. E o nosso trabalho é esse, quebrar esse ciclo aí. Se a senhora não tiver chamada a polícia, se a senhora não tivesse tido esse apoio aqui, como é que você acha que estaria a sua vida hoje? A Casa Cidinha Copicac, na Zona Leste de São Paulo, recebe 30 novos casos por mês. Aqui as mulheres têm atendimento jurídico, psicológico e oficinas profissionalizantes. 80% delas são negras ou mestiças e de baixa escolaridade. É necessário que as mulheres conheçam seus direitos, conheçam principalmente a Lei Maria da Penha, conheçam as políticas públicas que hoje existem no município, no Estado. Então, a partir do momento que ela tem esse conhecimento e que ela também passa por um acompanhamento aí nas casas de apoio, ela vai se fortalecer para conseguir romper com esse ciclo da violência. Tudo que eu consegui, até essa pessoa que eu sou hoje, foi evidente, eu sou bem sincera. Eu aconselho pedir ajuda, denunciar, não ficar escondendo, que a gente só fica lá, com medo do que as pessoas vão saber. Tem que denunciar, tem que pedir ajuda. A dependência afetiva também é muito grande. Você não escolhe casar com um monstro, né? A assistente social Fabiana Pitanga da Silva é coordenadora do Centro de Convivência da Mulher Casa Anastácia, na Zona Leste de São Paulo. 80% da população aqui é afrodescendente, né? Mas elas não se reconhecem como tal. Ela não quis que a reportagem visitasse o centro para preservar as mulheres que buscam ajuda no local. A periferia é o resultado da herança histórica depois da abolição. Então, a periferia só é nada mais o que ficou para a população negra. A lei Maria da Penha, são muitos avanços, ela é uma conquista dos movimentos, da luta das mulheres. Mas ela só é focada na parte da punição. Coisas que a lei propõe, como a coisa da formação nas escolas, a formação dos próprios profissionais que trabalham na área, a responsabilidade que o Estado tem de ficar. Fiscalizar esse tipo de ação, isso na prática não existe. Existe uma longa distância entre a realidade e o ideal. Apesar da nossa legislação ser uma referência mundial no que se refere à defesa da mulher, na prática, trata-se de um dos países com maior índice de violência doméstica. Está em sétimo lugar em assassinatos de mulheres. A violência contra a mulher deixou de ser aquele negócio de, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Agora se mete a colher, sim. E quem vai meter a colher é o Estado, para resolver. Então o Estado tem que se preparar para isso. Tem que criar condições. Tem que capacitar o seu conjunto de profissionais, de funcionários. Tem que criar serviços e serviços eficazes. Temos uma lei que garante para a mulher a segurança dela ir lá na delegacia da mulher fazer o boletim de ocorrência. Só que isso não garante que o agressor retorne para matar ela. A mulher fez dois boletinhos. No terceiro, ela já morreu já. Então, resumindo, ela pediu um socorro, foi atrás dos direitos dela e ela não teve. Porque no terceiro, ela nem deu tempo para fazer o terceiro. A senadora do PT do Espírito Santo, Ana Rita Esgarinho, é relatora da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a violência contra a mulher. O Estado brasileiro precisa se preparar mais. Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei altamente importante. É a terceira lei mais importante do mundo no que se refere ao atendimento às mulheres em situação de violência. Ela é uma lei que precisa ser aplicada. Então, o que falta para que o atendimento melhore? Falta por parte dos gestores públicos, de um modo geral, tanto do poder executivo quanto do sistema de justiça, falta comprometimento com a aplicação da lei. E falta investimento. Se a lei fosse aplicada, com certeza, eu estaria aqui fazendo um outro discurso. Eu estaria dizendo que nós estamos a caminhos largos e rápidos de erradicar a violência contra as mulheres. E ali ele me desfilipava, soco, me julgava, me levou para dentro de um carro, passou o resto da madrugada me batendo, me violentou, fez tudo o que ele podia comigo. E naquela hora, para mim, foi decisivo. Eu pensei, eu saio daqui toda arrebentada, mas lá de fora eu faço alguma coisa. Agora, se eu morrer aqui, vai ter sido tudo em vão. Então, nisso, eu estou escondida até então, já fazem seis meses. E eu estou lutando para conseguir os meus filhos, porque ficaram com eles crianças. O importante é que cada vez mais as mulheres estão denunciando. Isso demonstra que as mulheres estão sendo mais informadas sobre os seus direitos, sobre a lei, sobre os seus direitos. E elas estão buscando mais o sistema de justiça, porque elas sabem que agora elas têm uma estrutura que possa ampará-las. Falta muito, mas passos importantes estão sendo dados. O Tribunal de Justiça de São Paulo instalou cinco varas especializadas em violência doméstica na capital do Estado. Além da defensoria pública, as vítimas contam com equipe multidisciplinar, com psicólogos e assistentes sociais. Nas varas de São Paulo, nas sete varas, nós estamos com um movimento aproximado de uns 24 mil processos. só na cidade de São Paulo. Os homens são esclarecidos sobre as vantagens da frequência aos programas de reeducação, de como essa frequência ao programa pode trazer um benefício para a sua vida. Os homens agressores não são psicopatas, não têm problemas psiquiátricos. Pelo menos, a maior parte. Eles são o resultado da própria sociedade machista. É meio que naturalizado as mulheres sofrerem violência, meio que aceito. Então, a mulher sofre violência, vai procurar o padre? Não, o casamento tem que ser indissolúvel até a morte. Vai procurar o pastor? Ele cita a Bíblia, olha, tá aqui que o marido tem que ser a cabeça do casal. É um fenômeno cultural que mantém essa desigualdade e justifica, muitas vezes, a violência. A gente não consegue romper com a violência, enquanto a pessoa não for capaz de pensar, refletir e querer outra coisa. Os profissionais que trabalham no atendimento aos agressores defendem a ideia de que, assim como as agredidas, eles precisam de atendimento. É necessário também olhar para o homem, principalmente, eu digo, para o homem, porque é ele que causa a violência. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti